Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Fácil, rápido e econômico. Feito com quatro carreiras, mas pode ser feito mais carreiras. O caseado tem que terminar no final com número ímpar. Então, qualquer que seja a quantidade que termine no final, terminando com número ímpar, dá certinho pra fazer este barradinho. Super fácil e econômico. O meu eu fiz com quatro carreiras, mas se quiser fazer com cinco, aí é só aumentar mais uma carreira dessas duas primeiras. Então, com quatro carreiras, começa no avesso do pano e com cinco, aí tem que começar na frente do pano. Vou utilizar pra fazer a amostra deste barradinho. Essa linha na cor azul bem clarinha, com o tex 295 e a agulha 1.75. Pode ser utilizado qualquer tipo de linha. Um pano de amostra que eu fiz aqui o caseado. Eu vou deixar a aula dele fixado no primeiro comentário. O meu caseado é com três correntinhas, porque as correntinhas são apertadas. Quem tiver as correntinhas maiores, pode fazer com duas. Que vai ser feito dois pontos apenas dentro de cada espaço. Então, aqui nesse paninho terminou com o ímpar. Então, eu fiz sete espacinhos aqui. E vou fazer três motivos aqui na amostra. Vou virar no avesso do pano pra eu começar a primeira carreira. Virei aqui no avesso, amarrei a linha aqui no canto do caseado. Escondi o restante da ponta dentro da barrinha. Venho no mesmo espaço e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dentro do primeiro espaço, eu faço... Dois pontos altos. No ponto do caseado, um ponto alto. Uma, duas correntinhas de espaço. Pulo um espaço e faço um ponto alto no ponto. Dois pontos dentro do espaço. Um ponto alto no ponto. Duas correntinhas, pulo o espaço e faço um ponto alto no ponto. Dois no espaço. Um ponto alto no ponto. Um no ponto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto. Cheguei aqui no último espaço, faço os dois pontos altos. E bem no canto do caseado, eu faço um ponto alto. Então, comecei com quatro pontos altos aqui no início e terminei aqui no último espaço. Ficou assim a primeira carreira. Viro e vou fazer a segunda na frente. A segunda vai ser igualzinha à primeira. Ponto alto sobre ponto alto e quadradinho sobre quadradinho. Então, subi três correntinhas em cima do primeiro ponto. No segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo esse quadradinho e venho nos quatro pontos altos. E faço ponto alto sobre ponto alto. Então, eu fiquei com ponto alto sobre ponto alto e quadradinho sobre quadradinho. Terminei aqui no final com os quatro pontos altos. E esta é a segunda carreira na frente do pano. Vou virar pra fazer a terceira no avesso do pano. Virei aqui no avesso, vou subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Três que equivale a um ponto alto e uma de espaço. Então, quatro correntinhas em cima do primeiro ponto alto. Faço duas laçadas da linha na agulha. Uma, duas. E venho nesse primeiro quadradinho e vou fazer dois pontos altos duplos. Então, faço um e faço mais um. Uma, duas, três correntinhas de espaço. Duas laçadas. E mais dois pontos altos duplos. No mesmo espaço. Então, ficou assim aqui no início. As quatro correntinhas. E os dois pontos altos duplos. Três correntinhas e mais dois. Agora, faço uma correntinha de espaço. Duas laçadas. E venho pro próximo quadradinho. Vou repetir os dois pontos altos duplos. As três correntinhas de espaço. E mais dois pontos altos duplos. Uma correntinha de espaço. Duas laçadas. No último quadradinho, vou repetir. Dois pontos altos duplos. Três correntinhas e mais dois. Então, pessoal, já fiz aqui o último. A base aqui do último motivo. Que é do terceiro. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Fiz uma correntinha de espaço. E vou fazer aqui, nesse último ponto alto, um ponto alto. Então, esta correntinha de espaço e esse ponto alto, equivale às quatro correntinhas que eu subi no início. E esta é a terceira carreira no avesso do pano. Vou virar e vou fazer a quarta e última carreira. Então, virei aqui na frente do pano. Eu não vou subir nenhuma correntinha. Vou fazer uma laçada e venho aqui dentro desse espaço. E faço dois pontos altos. Um, dois. Deixa eu dar uma puxadinha pra começar bem aqui do início. Então, fiz dois pontos altos. Agora, eu vou fazer três pontos altos duplos. Pra ficar bem altinho aqui no meio. Aqui no meio do motivo. Então, eu faço duas laçadas e faço três pontos altos duplos. Um, dois e três. Faço uma laçada, faço dois pontos altos duplos. Então, fiz dois aqui no início e dois aqui no final. E no meio, três pontos altos duplos. Agora, eu venho aqui nesse espaço entre o motivo e o outro, que é de uma correntinha e faço um ponto baixo. Então, o primeiro motivo já ficou pronto. Uma laçada, venho direto aqui dentro do segundo motivo, faço dois pontos altos. Faço os três pontos altos duplos. E os dois pontos altos. Vem entre o motivo e o outro e faço um ponto baixo. Então, o segundo motivo já está feito. Uma laçada, venho no terceiro motivo. Dois pontos altos. Três pontos altos duplos. Eu fico com um total de sete pontos em cada motivo. Já fiz os dois e venho agora, sem fazer correntinhas, aqui nessa terceira correntinha. Das quatro correntinhas que eu fiz. Então, eu pulo. Aliás, terceira contando de baixo para cima. Uma, duas, três. E faço um ponto baixo. Porque essa correntinha aqui, essa quarta carreira, é a correntinha de espaço. Fiz o ponto baixo, faço uma correntinha. Corto a linha. A ponta da linha é só esconder por trás dos pontos. E olha como ficaram os três motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo.